Bom dia rapaziada, mas vocês estão tranquilos? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, rapaziada, eu fiz um grande investimento pro canal, tá? Acabei comprando uma câmera nova pra trazer pra vocês aqui nos vídeos, pra dar uma melhorada na qualidade dos vídeos que eu sei que tá precisando, né? Muita gente tá comentando que já chegou na hora de trocar de câmera, então eu aproveitei que o Renato vai trocar de câmera e acabei comprando a câmera dele. Então vem comigo, vamos lá buscar. Hoje é domingão, hoje é dia de gravar bastante vídeo e com essa câmera nova vai vir bastante novidade aí pra vocês, tá? Então vou juntar minhas coisas aqui, vamos montar na CB, vamos partilhar pro Renato, que mano, tô ansioso pra buscar câmera nova, pode ficar show de bola. Qualidade pra vários vídeos aí, vou fazer bastante vídeo, meu, aproveitar que a câmera vai tá top no Paint, tem muito conteúdo, muito legal pra trazer pra vocês, tá? Então vamos ali comigo, porque já tá na hora. Vamos ligar a CB aqui. E aí Tchau, tchau Então, rapaziada, acabei de chegar aqui, vim aqui buscar a minha câmera, né? Tô aqui no quarto mais famoso do YouTube, pra quem não conhece. Todo mundo já conhece, é impossível. Vamos ver como é que tá a minha câmera agora, tá? A cara de dó, a cara de dó do cidadão, velho. Meu nome é uma guerreira. A câmera de com as milhões. Mano, eu dormi com essa câmera todos os dias na minha vida. Ela me fez ir a lugares que eu não imaginei ir, tá? Obrigado, cremente, eu te amo. Cremente o nome dele? Clementina. Então é isso aí, rapaziada. O Bruno tá comprando a câmera, porque ele agora vai começar a investir no canal, né, mano? Eu comprei uma outra câmera e tá na hora de todo mundo evoluir, né, mano? Então o Bruno vai evoluir a qualidade do canal dele. Mano, tá cansado de você ver essa abertura aí, essa qualidade ruim. Agora vocês vão ter uma validade em Full HD, top. E é isso aí, mano. Parabéns, Bruno. Valeu. E parabéns mesmo. Só falta comprar a câmera, mas você conseguiu o seu tripé. Já pensou, Bruno? Você vai comprar a câmera? Vamos lá, moleque. E aí, moleque, valeu. Tamo junto. Vem aqui buscar a minha câmera aqui. Ué, você me deu um sol tritétil? O que eu vou fazer com isso aqui, mano? Então, mentira, tá aí. Monta lá. Liga ela aí já, para nós ver. Não chora não, mano. Não chora não. Quanto tempo você ficou com ela, tio? Ah, muitos anos, meses. Vários vídeos. Mano, que saudade, já tô dela. Vamos ver aí, ó. Vamos lá, agora. Aí, rapaziada. Tô filmando na GoPro. Então, um, dois, três. Então, essa agora é a nova qualidade das filmagens aqui do canal. Meu, é um upgrade muito top. Agora vai ter vários vídeos aí de voyagem, de CB1000, daily vlog, viagem. E assim, eu tenho certeza que vai ficar muito mais show todos os tipos de vídeo. Rapaziada, a GoPro, eu não vou abandonar ela. Para filmar de moto, para filmar, às vezes, de carro, eu vou usar ela ainda, né? Porque para filmagens em movimento, rápido, no caso, a GoPro é a melhor câmera que tem. E outra que ela é muito compacta. Então, é muito fácil de você levar para qualquer tipo de lugar, né? E, tipo, não ocupa muito espaço e é muito boa a câmera. Mas agora temos essa marca aqui, que vai ficar muito show de bola. Não, não, tio, mas não chora, não. É foda, mano. Não, mas ela volta um dia. Vai queira. Não, você se apega ao... Tá, mas olha o lado bom. Você vai ver ela todas as vezes que estiver comigo. É isso que é o ruim. É igual você ver sua ex com o seu amigo. Eu vou ficar assim. Mas é isso aí, mano. Tá certo. Eu também dei um upgrade de câmera. Eu também melhorei a qualidade. E futuramente esse também vai melhorar a qualidade. Então, o vídeo pode ficar só por aí. Vamos aprontar. O que não vai aprontar hoje, hein, Bruno? Vixe, mano. Rapaziada, estamos bolando um vídeo muito show de bola, velho. Vai ser, tipo, outra micagem que a gente paga muito. Aqui no canal, no canal dele também, a gente tá muito acostumado a ficar pagando um mico por aí, né, mano? Então, eu tava pensando, rapaziada, eu comprei uma fantasia de dinossauro, certo? E, mano, eu pensei num vídeo nervoso pra fazer, mas, ó, a gente pode dar spoiler. Mas, vamos filmar esses processos aí, vamos ver se a fantasia funciona mesmo, né? Porque eu comprei e nem sei se funciona. Então, vamos ver. Então, vamos testar. Olha, gente, olha a situação do Bruno. Ele tá colocando a fantasia pra mim. Olha lá, olha a cara dele aí. E aí? Tá enchendo já, galera? Olha a cabeça. Olha isso, que cabeça morta. Olha lá, tá enchendo, cara, tá enchendo. Meu Deus, que barbada, tio. Pô, dá pra respirar? Dá pra suar aqui dentro, velho, tá calor, mano. Ah, mas tem que aguentar, Vi. A vida é quente, Ju. Vocês já ouviram aquela frase, se você tem algum rabo preso com alguém? Dificamente isso é assim, galera, ó, vem aqui. Ó, você pisa no rabo. Bruno, você tem rabo preso comigo, cara. Tá enchendo. É, rapaziada, a gente não pode falar que a gente vai aprontar, porque é pro meu canal esse vídeo, né, mano? Então a gente não pode dar spoiler. Mas olha, que alguém que tá de dinossauro tá, mano, olha. Mano, tá calor aqui dentro, velho. Tá muito? É muito quente, mano. Os braços aí tem que ficar, tipo, meio colidinho, assim, ó. Tá enchendo, vai tá enchendo. Tá enchendo. Nossa, sim. Nossa, demona, mano. Ó, galera, tá quase cheio. Como que o dinossauro faz? O que vocês lançaram o costo e o rabo dele? O que que ele faz, o rabinho lá? Não dá, não dá. A mão não alcança. Não dá pelo pé, não? Não. Ó a mão aqui, galera. Ó a mão. Peguei. Peguei. É? Tinha tava com o calor aqui dentro, mano. A sarrada. Dinossauro da sarrada, vai. Vai, ficou pronto o dinossauro, mano? Que isso, vai cair. Só gravar, vai. Então é isso aí. Daqui pra frente a gente não pode dar spoiler. O Bruno vai continuar o vídeo dele. Que agora a gente vai aprontar, rapaziada. Ah! Qual vai ser a reação do povo, hein? Já tô em casa. Acabei de chegar da gravação. Meu, pensa numa fantasia que é um forno. Meu, parece... Sabe aquela sauna que o povo entra? Aquela caloria que você não aguenta. Aquela fantasia é tipo isso. É muito, meu, mas muito quente. E você tem que ficar lá com ela toda fechada. Ela é como se fosse uma grande bexiga, sabe? Que daí você enche. E daí tem que ficar lá dentro. Não pode ter nenhum vazamento, nada. Porque senão ela murcha e fica horrível o dinossauro. Vocês viram que ela até demora um certo tempo pra encher. Então qualquer abridinha que tiver, meu... Ela já murcha inteira e já fica horrível. Mas missão cumprida o vídeo ficou muito bacana. Eu tenho certeza que muitos vão assistir e vão gostar. Porque, meu, ficou muito engraçado. Eu passei um pouco de moda aquela caloria lá, mas tudo bem. Não tem problema não. Então, rapaziada, falando um pouco da câmera pra vocês. Eu tive que fazer esse grande investimento, tá? Tô juntando esse dinheiro já faz um certo tempo. E eu acho que o canal merecia um novo upgrade. Uma câmera nova, melhor qualidade, melhor áudio e tal. E essa câmera aqui é muito top. Eu já acompanho o Renato usando ela já faz um certo tempo. Então, meu, agora eu tenho certeza que os vídeos vão ficar muito lindos. Mas muito lindos mesmo. Porque vocês podem ver que essa câmera aqui, ela enquadra bem aqui. Tá vendo aqui, ó? Ela enquadra bem certinho. A GoPro, ela fica tudo mais expandida. Eu acho bem mais feio. Então assim, ficou muito melhor. É um grande investimento, mas com certeza vale muito a pena, hein? E vai estar passando aí na tela agora um pouco dos takes que eu peguei com essa câmera, tá? Pode ver que a CMU fica nos mínimos detalhes. Fica muito top. Fica muito show de bola, meu. E pode ver também que o Voyage, nos mínimos detalhes, fica... A qualidade dessa câmera é muito superior. Não tem nenhum tipo de comparação. Então valeu, rapaziada. Esse é mais um vídeozão, mais um daily vlog. Vou trazer bastante dele para o canal agora com essa câmera que a qualidade está excepcional. Lembrando que o Instagram e o Facebook estão na descrição do vídeo, tá? Meu Instagram é Bruno Garcia YT. Você que ainda não seguiu, vai lá. Tem várias fotos todos os dias. E na minha história também. Eu posto muita coisa bacana e é muito legal. Valeu, então? Esse é mais um vídeozão. Espero que você tenha gostado. Ficou muito engraçado. E fica todo mundo ligado que eu vou abrir uma caixa postal. Tem muita gente me pedindo como é que faz para me mandar vários presentes. Eu vou abrir uma caixa postal que todo mundo consegue me enviar os presentes lá, tá bom? E você que tiver algum presente, alguma cartinha, qualquer coisa que você quiser me mandar, relaxe que dentro de alguns dias eu vou lançar sim. E outra, eu vou fazer também a camiseta do canal, tá? Então aguenta só mais um pouquinho. Já encomendei. Daqui a pouco chega e daí eu já vou anunciar a venda das camisetas e também da minha caixa postal, beleza? E eu estou dando uma caprichada também melhor na qualidade da edição dos vídeos. Com certeza vai ficar muito bacana. Então valeu, rapaziada. Tamo junto no pique do Capitão América. É nóis, valeu. E até a próxima. Abraço, valeu e tchau. É nóis. Tchau, tchau, tchau.